Em dezembro de 2018, o mundo parou em choque após o tsunami causado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa, responsável pela morte de mais de 370 pessoas na Indonésia. Apesar da violência e do poder do Anak Krakatoa, ele é apenas um dos filhos do antigo Krakatoa, que entrou em erupção em 26 de agosto de 1883. O antigo vulcão foi responsável pela segunda erupção mais letal da história, considerado 13 vezes mais intensa do que a bomba atômica de Hiroshima. Ele deixou 36 mil mortos. Além disso, causou o ruído mais alto registrado na história, podendo ser ouvido até 4,8 mil quilômetros de distância, o que representa quase a distância entre Porto Alegre, capital gaúcha, e Caracas, capital da Venezuela. A erupção, que aconteceu há 138 anos, mudou toda a geografia local. Baixou a temperatura global e deixou a Terra às escuras por 18 meses, enquanto nasceria o pôr do sol, permaneciam afetados pelo estrago feito pelo vulcão. Toda a vida do planeta foi alterada pelo Krakatoa, e até hoje as consequências são sentidas e estudadas. Afinal, ele deixou filhos. A ilha, com 882 metros de altitude, literalmente explodiu e desapareceu, formando três pequenas ilhas. A maior parte delas tem uma formação rochosa que continua crescendo, e é de lá que vem o perigo. Perigo esse, que foi responsável pelo tsunami de dois anos atrás. Anak Krakatoa, filho do antigo, desastroso vulcão Krakatoa, possui 324 metros de altura e ganha mais 5 a cada ano que passa. Se o antigo Krakatoa já era destrutivo, cientistas afirmam que essa nova formação pode ser muito mais poderosa. A caldeira do Anak Krakatoa chega a 50 quilômetros terrâneos, tornando-se um dos gigantescos depósitos de lava. O vulcão é extremamente ativo, e é impossível saber quando ele pode entrar em erupção crítica. O que se sabe é que se acontecer, não deve ficar muita gente para contar a história. A estimativa é que se o Anak Krakatoa atingir o tamanho do pai, e chegar a provocar uma erupção como a de 1883, a possibilidade de boa parte da população fauna, flora, morrerem é muito grande. A verdade é que Krakatoa mudou a terra, e pode ter deixado um herdeiro ainda mais destrutivo. O primeiro Krakatoa enganou todo mundo. Segundo o Programa Global de Vulcanismo do Instituto Smithsonian, pensavam que o vulcão estivesse extinto, mesmo com suas caldeiras de magma de 16 quilômetros de diâmetro. Quando ele explodiu naquele 26 de agosto de 1883, literalmente cuspiu lava e pedra durante um dia, deixando mais de 36 mil mortos. Embora aquele tenha sido o dia fatal, durante quase todo aquele ano foram sentidas outras pequenas explosões. Naquele dia catastrófico que mudou a terra, pedras foram atiradas a 27 quilômetros de altitude, e a 5 mil quilômetros de distância, na ilha de Rodrigues. Na ilha de Rodrigues foram ouvidos os sons da última grande explosão. O barulho chegou ainda até a Austrália, Filipinas e Índia. Assim como aconteceu em dezembro de 2018, com a erupção do Anak Krakatoa, há 126 anos, a maioria das vítimas morreu por causa do tsunami que se formou com a explosão, embora a erupção tenha destruído mais da metade da ilha. As ondas provocadas pelo primeiro Krakatoa chegaram a 40 metros de altura, com o poder de atravessar o Oceano Índico, passar pelo Pacífico e chegar à costa oeste dos Estados Unidos e da América do Sul. Liverpool, na Inglaterra, e territórios aflicanos e canadenses puderam sentir as ondas do tsunami e os corpos das vítimas começaram a aparecer em Zanzibar, na Tanzânia. O Hukum Krakatoa mudou a terra. Os efeitos atmosféricos causados pelos gases e partículas cuspidos por ele foram capazes de diversas alterações, afirmam cientistas. Além de baixar a temperatura global e alterar por 18 meses o nascer e o pôr do sol, o Krakatoa destruiu todas as formas de vida animal e vegetal da ilha. As consequências do primeiro Krakatoa continuam a ser estudadas até hoje e é possível que a pior delas tenha sido deixar o herdeiro, que, infelizmente, pode ser ainda mais poderoso e destrutivo. Mas e você? Acha realmente que o mundo pode ser aniquilado por um vulcão super altamente destrutivo? Comenta aí embaixo. Desde já o nosso muito obrigado e até a próxima! O que é 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 Obrigado.